E aí, Loucos por Carros, beleza? Mais um dia aqui na Garage Z4R Desculpa ficar sem vídeo ontem, mas a GoPro deu um bug muito louco Sei lá, aconteceu lá Mas ela não tava ligando, ela disse que tava dando erro na atualização Mas enfim, hoje já tamo de volta Tá aí com o Radu fazendo chicote O que aconteceu, pessoal? A dona do Fiesta ligou pra gente e falou que não tava pegando o carro A princípio a gente achou até que era a bateria, né Radu? Porque, mas a gente chegou lá, o carro tava virando o motor, tudo certinho Mas não tava chegando combustível A bomba, você não viu o barulho dela acionando E a bomba era nova E a bomba novinha, cara, a bomba novinha Então o que que tá sendo feito aqui, galera? Tá sendo feito então a... O Radu logo detectou que a bomba tava em queimado de emergência, né Radu? E... Ela tava desarmando porque não tava chegando a impedância na bomba Tava escapando o corrente desse cabo positivo do chicote pro conector da bomba Depois você mostra pra eles a carcaça e o conector antigo Aqui dá pra vocês verem Ó, galera, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó Tava escapando o corrente do conector antigo Ó, tá vendo que tá queimado esse lado aqui? E na carcaça também tava cagando, justamente Como a carcaça é de plástico e ficou escapando corrente por aqui Ele acabou derretendo a carcaça e zoou o conector do primeiro pingo Perfeito Do chicote da bomba E é o que a gente teve que fazer pra solucionar o problema A bomba tava intacta, mas não tava ligando A gente teve que trocar a tampa da carcaça da bomba Essa tampa pro conector ficar zero, porque o outro tava derretido E a gente tá trocando aqui agora o conector, colocando um zerinho Novinho Pra não ter mais esse tipo de problema de fuga de corrente e derreter a tampa Isso é perigoso Numa fuga de corrente dessa que você derrete a tampa Você pode até pegar fogo no carro, cara E dá dó porque o seguinte, conforme isso, o que que dá pau? A boia também vai indo pro... Vai pra esse saco Vai tudo zoando, né, galera Vai zoando tudo A boia tá novinha desse carro, inclusive Dá até dó, né, cara Já tava oxidando já os polos dela Até porque a última pessoa que mexeu Não prendeu certo a borrachinha dela É, ele tem uma borrachinha no conector A pessoa não colocou as borrachinhas no conector da boia E aí já tava indo pro saco a boia também É sacanagem, né, cara É isso aí Então, logo que ele detectou isso, galera O que que ele fez? Ele desconectou a... Ele tirou o conector da bomba, né Arrancou ela O que que a gente fez? Deu duas voltas na... Na chave, certo? No... Deu duas viradas, né Pra injetar duas vezes E depois voltou o conector E aí a bomba funcionou Aí a bomba funcionou É Tipo, isso é um modo de emergência, Gabriel Você tá no meio do nada E acontece uma... Uma coisa dessa Eu acho que é só nos Ford, cara A maioria das vezes Só nos Ford de 2006 pra cima Nos Ford são... É bem comum Beleza Show de bola Show de bola, galera Agora o rador vai terminar aqui E... Festão tá finalizado, né Finalizado É só o conector e tudo mais E o Pejozão ali Que que foi feito, né, Fer? Foi a... Troca... Amortecedor Fez os batentes Tudo E o que mais que fez? Ah, e colocou... Trocou óleo do câmbio manual Apesar de ser manual Tá com óleo também Novinho, né? O dono também colocou Quatro pneuzinhos novos, tá? Ó Fino, cara Fino, 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 fino É isso aí, pessoal Mais tarde vai trazer uma CRV Vai trazer uma CRV aí Então a gente vai fazer o serviço de uma CRV Então A gente vai gravar ela Vai ter cacho e óleo, filtro E mais algumas coisinhas Demorou? Então Já que eu volto com vocês Vou sair pra almoçar E depois eu volto, tá bom? Valeu E bom, pessoal Agora voltando do almoço aqui Tomando aquela Coca-Cola Zero maroto A CRV já tá aí no retrovisor Não sei se vai dar pra ver ela Mas Já tá Quase encaminhada, hein? Vamos pra oficina agora, né? Fino, ó Não vai dar pra ver Ah, não Deu sim Cara Que HRV HRV Ô, meu Deus CRV Que CRV lindo, hein? Show de bola Tá em 1080p 60 frames, nossa Nem vi que tava em 60 frames 60 frames Obrigado, moço Pela 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 Bela educação Só que não, chefe O cara não tem educação nenhuma, né? Mas de boa, né? Faz parte, né, galera? Ó Galera Vamos lá pra vocês Essa CRV Cara Que rodão lindo Aliás, uma dica Essa roda que tá na CRV Era o desenho que eu queria colocar na BMW Tipo O tipo de roda que eu queria colocar na BMW O desenho da BBS Vocês vão curtir Cara Ficou linda, velho Ficou linda E eu, particularmente Achei uma Arrasa Achei animal, velho Animal Então vamos parar a Beamer aqui Entrada da oficina agora Tá fazendo tudo nova Hum Aí sim, jovem Olha só Dá um ligue Nessa CRV, velho Que linda, mano Olha só que linda, velho Isso aí Aí, pessoal Olha que coisa linda, hein? O que vocês acham dessa roda aqui Eu achei linda, velho Tipo Era meu sonho de consumo Colocar uma dessa pegada na BMW Essa aqui é a 4WD Essa aqui é a É a top, no caso É a IXL Bem bacana, hein, Fer Gostoso, hein, cara E o cara comprou tudo originalzinho Vai trocar óleo e filtro, né? E o barulho, na verdade Que você tá falando É que tá pegando a roda, né, cara? Ah, olha aqui, ó Olha o pneu, pessoal Pegando Aqui teria que ter sido um perfil 145 Teria que ter sido um 40 Ou às vezes ele poderia pôr Aqui tá com 255 Ele poderia pôr Um 245 Ele pode ser mais... É, dá uma afinada Então, ó O cliente já até pegou as peças Tá com um abafadorzão esportivo Aí sim Mano, na moral Tá uma pegada muito bacana esse carro Que linda, cara Nunca tinha visto uma SUV assim Que me agradasse tanto aos olhos, cara Que bacana, velho Que ficou lindona Então O cliente já trouxe aí, né Os 4 litrinhos de óleo Filtro de óleo Tudo genuíno Honda Foi comprado aqui, né Na Daitan Então fornecido pelo cliente Vamos trocar o óleo dela Tudo mais E verificar filtro de ar Coisas aí básicas Pro cliente curtir a criancinha Mas o barulho aqui, no caso Teria que ser mesmo É a roda, né, cara? Ela tá pegando aqui, ó Ela tá muito pra fora Tem jeito Verdade Show de bola Vamos começar o serviço dela Ela ajeitar no elevador É isso aí É, pessoal Tiramos o bujão aqui A primeira coisa que Eu e o Matheus notamos aqui Cara, tem muito pouco óleo esse motor Estranho isso aqui, hein Se descer, eu acho que uns 3 litros aqui Foi muito, né? Foi muito Bom, só pra deixar registrado Porque vai que, né? A gente nunca vai saber Não sei se o carro consumiu óleo Se a pessoa que última vez trocou óleo da CR-V Não completou Não completou Mas eu achei muito estranho isso aqui, viu, galera? Sai muito pouco óleo pro motor 2.0 desse E o óleo tá saindo bem sujo É, mas é isso aí, pessoal CR-Vzona aqui, ó Bonita, né? Vai ganhar óleozinho novo Tudo original Honda Tá, como eu disse, ó Tudo originalzinho aqui Honda Perfeito E o filtro de óleo também Original Honda Muito bom Isso aí Então, bora Tirar o filtro de óleo Trocar ele Botar o óleo novo Bom, pessoal Troca de óleo feita Então usado aí o 1030 original da Honda Fornecido pelo cliente Te deu aquele trato no motor Agora vamos dar a primeira partida Cara Pior que eu curti esses LEDs, cara Parece que eles Cara, parece que eles caram de polícia americano, velho Animal, mano Animal Zerou Lindo Deixa eu ver o painelzão dela Aí, galera O painelzão da criança Caramba A luz de porta é laranja Que diferente, mano E pelas rodas que tá Até que o carro não tá gastando Fazendo 10 pontos de vez E qual a quilometragem dela? Nem vi Não serve de merda Deixa eu ver aqui, ó Ali no painel Aqui? É Mais um 114 mil Bom, vou fazer lá Inclusive a Folhetinho lá novo Indicando que foi feito o troco de óleo E boa, pessoal CR-V foi só isso Os barulhos dela Que tá realmente pegando a roda Não tem muito o que fazer E, ó Que motor limpo A gente fez a limpezinha, ó É outra apresentação, né, galera Você dá aquele trato no motor do cliente, né Só uma troca de óleo Mas não custa nada, né Filé, então Demorou, pessoal Vou fazer a ordem de serviço Acho que por hoje é só isso Vou mostrar pra vocês já já aqui um Passatão Esse aqui é o 2-0 forjado Até amanhã forjada Do Luizão Salve, Luizão Dá um ligue no carro, galera Vai falar o que, mano Top, né Olha isso Freotec FT250 O escape ali no motor No capu, né Depois eu vou filmar eu guardando ele ali dentro pra vocês A hora que eu for subir ele Olha o escape da criança Show, né Top de linha, galera É isso aí, então Qualquer coisa Vou acabar o vídeo aqui Senão vai continuar aí O vídeo Colocando pra site pra dentro Demorou? Valeu, galerinha